Olá, seja todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Walter dos Santos e hoje vamos falar mais uma vez na medida provisória 871 editada pelo governo federal a fim de dificultar, suspender e caçar os benefícios concedidos pelo INSS para aquele cidadão que mais necessita desse auxílio. No vídeo anterior nós falamos da mudança que teve no artigo 101 da lei 8.213. Veja, vamos lá para outra tela para você compreender melhor essa mudança que nós comentamos no vídeo publicado aqui no canal. Aqui estamos na tela do seu dispositivo está o texto da lei publicado no canal oficial do governo federal em que faz a publicação das leis federais. E aqui é a lei 8.203 especificamente no artigo 101. O artigo 101, para você entender, eu vou ter que ler porque quando a gente chegar mais à frente o texto vai mencionar esse texto, esse texto do artigo 101. Então, quando o dispositivo nos remeter a esse texto, você vai compreender melhor se tiver lido juntamente comigo. Então, preste atenção. O artigo 101, a redação desse dispositivo diz o seguinte. O segurado em gozo de auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do seu benefício, a submeter-se a exame médico de responsabilidade da Previdência Social. Veja, preste atenção aqui. Eu chamo a sua atenção para este ponto. O legislador, ele utilizou a palavra estão obrigados, né? Então, aqui nós temos, por força de lei, imposição legal, uma obrigatoriedade do segurado que recebe esse tipo de benefício. Quais benefícios, Walter? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez e aqueles pensionistas inválidos. Então, essas pessoas que recebem esse tipo de benefício, por força desse dispositivo, estão obrigados a passar por este exame médico que o INSS realiza, correto? Caso ele não compareça para ser submetido, para ser avaliado nesses exames, o legislador diz que o benefício pode ser suspenso. Nós já sabemos disso aqui, porque eu já gravei vídeos anteriores para vocês explicando e aquelas pessoas que recebem benefício há mais tempo também têm conhecimento. Acaba de tanto contato com esse tipo de especulação, acaba que quase decorando. E os profissionais que trabalham nessa área, igualmente, sabem de cor e starteado disso aqui. Tudo bem, a cabeça do artigo nós já explicamos, é isso. Agora, presta bastante atenção, vem comigo que é para você entender. Aqui nós lemos a primeira parte, no meio jurídico, a gente chama isso aqui de caput, é a cabeça, é a parte principal do artigo. E aí tem abaixo dele, então nós temos os parágrafos, embaixo os incisos, as alíneas e aí vai. Estamos aqui no parágrafo primeiro, o parágrafo primeiro do artigo 101, ele diz o seguinte. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado às suas atividades, estarão, olha a palavra que bonita aqui, estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo. Qual que é o caput? Acabamos de ler aqui, certo? Até aqui tudo bem. Agora, veja o que dizia o inciso primeiro. O inciso primeiro dizia o seguinte. Por quê? Aqui no parágrafo primeiro ele diz que o aposentado por invalidez e o pensionista inválido, que não tenha retornado às suas atividades, estarão isentos do exame de que trata o artigo que nós acabamos de ler. Mas em quais situações eles estariam isentos? De qualquer forma? Não, ele dizia o seguinte, vinha uma complementação no inciso 1 e dizia o seguinte. Quando que essa pessoa estará isenta? Após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença que tenha precedido. Só que isso aqui já era, acabou, o inciso 1 do parágrafo primeiro do artigo 101 foi revogado pela medida provisória do governo federal, medida provisória 871 agora de 2019. Quer ler essa medida provisória? Vai lá na descrição do vídeo que tem um link para você acessar essa medida provisória lá em nosso blog. Quando que a pessoa está isenta agora? Aí continua, o inciso 1 foi revogado, esquece. Você que tinha 55 anos de idade, tinha 15 anos que recebeu o benefício, decorrido do benefício, esquece tudo. Se você tinha 15 anos decorrido da data de concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença, 55 anos, todas aquelas explicações que eu dei anterior, esquece, foram revogadas pela medida provisória 871. Mas permanece aqui, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estarão isentos. Continua isentos. Quando que ele está isento? Então, vou repetir, vai ser chato, mas você vai decorar. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o CAPT. Vamos ler de novo o exame? Vamos. O segurado em gozo de auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do seu benefício, a ser submetido a exame médico, leia-se, pente fino, perícia, de responsabilidade da previdência social. Tudo bem? Mas aí vem o parágrafo primeiro e diz, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estarão, estarão o que? Estarão isentos, estarão desobrigados, não precisa passar pela perícia. Quando? Quando que eu não preciso? Após completarem 60 anos de idade. 60 anos de idade. Agora, olha a informação aqui. Presta atenção quando falei no vídeo anterior. Olha a pegadinha. Nós encerramos aqui o parágrafo primeiro, mas o artigo continua. O artigo vai, continua aqui no parágrafo segundo. Ele diz o seguinte, a isenção que você disse lá do parágrafo primeiro, ela não se aplica, ela não vale. Quando que ela não vale? Quando o exame tem as seguintes finalidades. Quais finalidades? Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25%. Falamos sobre o acréscimo de 25% em diversos vídeos aqui no canal. Vocês lembram? Quando a pessoa necessitar de cuidados de um terceiro, ele terá direito ao acréscimo de 25%. Foi uma decisão judicial que eu falei aqui no canal para vocês, que concedeu inclusive para aqueles aposentados e pensionistas que recebem acima do teto previdenciário. Eu falei disso aqui no ano de 2018. Então, quando for para verificar a possibilidade de concessão desse, a isenção de que trata lá o inciso, perdão, o parágrafo primeiro, não se aplica. Também não se aplica quando for para verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do próprio aposentado ou pensionista que se julgar apto. É difícil isso aqui. Alguém chega lá e fala, não, agora eu já posso trabalhar e querer voltar para o trabalho. Eu duvido. Ou ainda, diz aqui o inciso terceiro, for para subsidiar. Ai, Valter, eu sou tão simples, tão humilde, não sei o que é subsidiar. É auxiliar, dar uma assistência, ajudar as autoridades judiciárias, ajudar o juiz na concessão, por exemplo, de curatela, conforme está previsto, inclusive, nessa mesma lei, lá no artigo 110. Mas não vamos falar disso aqui para não confundir a cabecinha de vocês. Então, o que interessa para vocês nesse vídeo, qual que é o foco desse vídeo? É o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 101. É só nessa possibilidade agora que você estará isento da perícia. Ou quando você, no ato da concessão do seu benefício, você for atestado por um perito de que a sua invalidez é permanente. Não tem mais possibilidade de você voltar às suas atividades. Então, neste caso, também não há que se falar aqui em perícia ou exame previsto aqui no artigo 101 da lei 8.213. No próximo vídeo, eu vou falar do artigo 69 de outra lei. Qual que é a lei? A lei 8.212. Hoje nós falamos da lei 8.213. Próximo vídeo, eu vou falar de uma mudança importante, também de interesse de vocês, da lei 8.212. Essa lei, para quem não sabe, ela trata da organização da seguridade social. Seguridade social. E ela também institui todo o plano de custeio da previdência social. É importante vocês acompanhar, porque lá nós vamos falar um pouco de processo administrativo. Vamos falar daquele prazo de 10 dias que o segurado terá para se defender quando for acusado pelo INSS. Então, é importante que você fique ligado na minha próxima publicação, no meu próximo vídeo. Pode utilizar esse vídeo nas suas redes sociais. Pode compartilhar esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, no seu blog. Você que é dono de portal de notícias, fique à vontade para utilizar as nossas publicações. Tanto aqui do canal, como lá do meu blog, professorvalteirosantos.com Estas eram as informações de hoje. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos e acompanhar a gente aqui no canal. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscrevam e fiquem atentos. Até a minha próxima publicação.